A minha torta predileta agora na travessa e pode fazer parte do seu Natal e do seu Ano Novo. Eu não sei vocês, mas a torta de moreno, aquelas assim de padaria, que é essa que eu vou ensinar hoje só que na travessa, é uma das minhas prediletas desde criança. E cara, fico até feliz de ensinar elas hoje pra vocês, porque vocês vão poder fazer na ceia de Natal. Eu tenho certeza que não vai sobrar, amor, mas nem o faralho da bolacha. Vamos aprender. Em um triturador ou num liquidificador, coloque dois pacotes de bolacha maisena, junto com 150 ml de manteiga em temperatura ambiente. Triture até que vire uma farofa. Quando estiver pronto, disponibilize essa farofinha com a manteiga em uma forma de 30 por 20 centímetros e vá ajustando com uma colher, formando a base da nossa torta. Agora vamos fazer uma camada de morangos sobre a nossa base de bolacha maisena. Aqui tem aproximadamente 400 gramas de morangos cortados na posição vertical. E eu aproveito e vou decorando as laterais da forma, formando uma coroa de morangos ao redor. O restante dos morangos eu corto bem picadinho e coloco no centro, formando a segunda camada. Agora em outro recipiente, coloque duas latas de leite condensado, meia xícara de chá de leite em pó e misture bem. Em seguida acrescente um sachê de gelatina incolor, dissolvida conforme a embalagem, junto com uma caixinha de creme de leite. Misture tudo e coloque por cima da nossa camada de morangos, deixando essa coisa maravilhosa como vocês podem ver neste vídeo. Leve à geladeira por aproximadamente umas duas horinhas. Para finalizar a torta de morango na travessa, coloque numa batedeira 200 gramas de mistura pronta para chantilly. E é só bater até chegar no ponto. Quando a sua torta de morango estiver bem durinha por cima, é só espalhar o chantilly que a gente acabou de fazer e retornar à geladeira. E nossa torta de morango na travessa já está quase pronta. Se você quiser, não precisa nem retornar à geladeira, você já pode servir. Eu gosto do chantilly bem geladinho, então por isso que eu retorno à geladeira para depois mostrar ao final. Enquanto isso, não esqueça de se inscrever no nosso canal, de curtir, de comentar, compartilhar e aproveita e faça para o seu Natal e para o seu Ano Novo também. Porque ela é super fácil, não precisa ir ao forno, é muito deliciosa e todo mundo vai aprovar. Disso eu tenho certeza, meu amor. Pode fazer aqui assim embaixo. Para dar um charme a mais, eu coloquei aqui no topo da nossa torta uns moranguinhos só para enfeitar e está pronto. É só servir e correr para o abraço, porque amor, não vai sobrar nada para contar a história, eu tenho certeza. Um beijo, espero que vocês tenham gostado dessa receita de hoje e até a próxima!